Bom dia meus amores, são quatro e pouca da manhã e eu estou aqui na cozinha, perdi o sono e é o melhor horário de eu gravar. Gostaria de falar para vocês, desculpa por eu estar sumida, mas Deus sabe de todas as coisas, todo mundo tem seus probleminhas, né? Eu tive um problema aqui na internet também, né? Que botaram fogo aqui queimado o nosso fio, aí a gente ficou sem internet. Espero que vocês estejam todo mundo bem, tá meus amores? E vou preparar aquele famoso bolinho para o café da manhã rápido e é o de maçã hoje que eu vou preparar, que é bem rápido. Aqui eu vou explicar para vocês, eu estava com as maçãs na geladeira, as maçãs estavam meia murchinha, eu cozinhei ela de um dia para o outro com açúcar e um pouquinho de cravo para dar gosto. Aí cortei assim, ó, uns pedacinhos, cubinhos, deixei esses pedacinhos aqui para colocar por cima, aí deixei escorrendo, botei para escorrer de um dia para o outro para não ficar com aquele líquido, para não estragar o nosso bolinho. Tá bom, meus amores? Aí aqui eu tenho duas colheres de manteiga, porque esse bolo fica maravilhoso e é bem rápido. Duas colheres de manteiga, aí vou colocar meio copo de açúcar aqui, porque eu usei a água que eu cozinhei, a maçã com o cravinho e dissolvi o leite em pó aqui, para mim estar usando a água para aproveitar a proteína da maçã, tá bom, meus amores? Aí eu vou mexer bem isso aqui com os dois ovos, com dois ovos, não sei se vai dar para vocês entenderem direito, porque eu ando com a minha cabecinha meio atrapalhada, gente. Aí eu vou mexer bem, ó, vocês mexem assim, ó, rápido, é tudo assim, ó, na mão, não precisa de batedeira, não. É bem rapidinho isso. Aí, meus amores, ó, bati bem, ó, porque fica bem, às vezes fica até melhor do que batedeira. Dissolveu o açúcar, os ovos e a manteiga. Agora eu vou colocar aqui, ó, uma colher de sopa de fermento para bolo. E mexer. Vou colocar aqui o leite. E vou colocando a farinha de trigo para ver até o ponto que vai dar. A massa tem que ficar bem grossinha. E para gravar só essa hora mesmo, porque aqui é o osso. Coloquei o restante do leite. E o restante da farinha de trigo. Aqui são duas xícaras. O forno já está aquecido. E agora eu vou mexer isso aqui bem até... E olha a massa como fica linda, ó. O ponto da massa é esse, ó. Fica bem assim, ó. O docinho. E essa colher de pau aqui é uma maravilha. Agora eu vou colocar aqui, ó, as maçãs picadinhas. Se é bolo de maçã, tem que ficar tudo com gostinho de maçã, né, meus amores? Aqui a minha forma já está untada com manteiga e farinha de trigo. Aí eu só vou espalhar aqui. Essa farinha de trigo eu nunca usei. Farinha de trigo, amizade. A cada marca que aparece, tomara que dê certo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Agora eu só vou colocar aqui a minha maçãzinha para decorar a minha torta de maçã, para o cafezinho da manhã. Aqui é assim, ó, tá cortado assim, ó, aí eu só enrolo, assim e forma uma pétala. Tá vendo? Tá assim, aí enrola. Bem, meus amores, aí ó, coloquei a maçãzinha assim desse jeito. Aí eu tava com as cerejinhas aqui na geladeira, meu esposo gosta de estar tomando isso aqui com whisky. Eu peguei a cerejinha dele e coloquei aqui no meu bolo. E coloquei assim, ó, para dar um charminho, para ficar mais gostosinho e está pronto para ir para o forno. Agora eu vou levar para o forno e mostrar o resultado final. Bem, meus amores, que nem eu falo para vocês, esse é um bolo rapidinho. Aí, depois dele bem quentinho, como sempre eu falo, passa a geleia por cima, que nem eu já passei aqui tudo. Qualquer geleia que tiver, geleia de goiaba, de morango, pode fazer caseira. Aí passa por cima dele quentinho ainda e fica essa maravilha. Olha só que beleza. Esse foi o resultado final do meu bolinho para tomar o café da manhã. Espero que vocês gostem, gostando, se inscrevam no canal. E quero pedir para vocês me ajudarem aí vendo a playlist, para mim alcançar os... Eu não sei quantas horas que tem que ter, né? É uma coisa complicada, que está difícil. E me ajudem aí vendo as playlist, tá, meus amores? E depois eu vou deixar a foto dele cortadinho para vocês verem. Porque não tem ninguém acordado ainda para tomar café. Aí depois eu vou preparar um cafezinho para eles tomarem e vou cortar. Aí mostro tudinho para vocês, tá bom, meus amores? Vou tirar aqui um pedaço para vocês verem como ficou por dentro, meus amores. Olha. Olha para isso, olha. Olha os pedacinhos de maçã. Olha que maravilha. Isso aqui para tomar café da manhã, lanche da tarde, é uma maravilha, tá, gente? Podem fazer que vocês não vão se arrepender. Meu Deus do céu, que maravilha. Muito gostoso. Esse foi mais um vídeo, gente. Espero que vocês gostem, meus amores, ó. E que Deus abençoe a todos. Vamos tentar ajudar uns aos outros, tá bom, meus amores? Beijo no coração. E até a próxima. Kiss, kiss. Bye, bye. Bye. Tchau, tchau. Tchau, tchau.